Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje mais um dia no CSGO.net, estou num vinho insano hoje aqui, estou com meus inscritos, moderadores, admins e ajudantes do Discord aqui, dá um oi aí, LuizM9, TodãoTaway, HTX, dá um oi pessoal. Tchau. Tchau. E, guys, seguinte, mano, novidade para vocês, eu falei que eu ia renovar os brindes aí em 2021 e eu vou fazer isso. Uma ideia que eu queria fazer em 2020, só que eu não conseguia fazer, porque, cara, estava faltando um pouco de grana para a gente investir e, cara, não dava para fazer por causa da transferência e hoje saiu o Pix. Hoje em dia saiu o Pix, mano, e eu consegui um método aí de fazer brindes agora, velho. Sim, eu vou só resumir para vocês, praticamente agora é o seguinte, você usando o código amigo, você pode ganhar brindes aqui, ou você pode ganhar dinheiro, ou você pode ganhar gift card, ou bolinha via boleto. Sim, cara, você vai escolher o brindes e você vai ganhar, ou até mesmo o item na lojinha da Twitch, que, sim, reabrimos a lojinha da Twitch, estou adicionando muita coisa, tem muito gift card, muita coisa aí. Vamos começar por início, vai. A partir de agora, o formulário está aqui, o formulário vai ser sempre o mesmo, eu estou atualizando aqui, a gente está atualizando, para você ir para o formulário, você só vai ter que digitar aqui no Google, aqui, pandãotv.net, você já vai para o formulário. Por enquanto, estou indo para a Twitch, eu estou arrumando, beleza? Se você quiser ir para a minha live, pandãotv.live, você vai para a minha live. Se você quiser ir para o formulário, pandãotv.net, você vai para o formulário. Por enquanto, estou indo para a Twitch, até quando sair esse vídeo aqui, eu acho que já vai estar arrumado, beleza? De qualquer jeito, o link está na descrição aí. E, manos, sim, agora vai ser o seguinte, eu converti aqui, lembrando, skins de CS, o dinheiro real vale 60%, 70%, então eu fui convertendo, fiz aqui, tenho o formulário novo, vai ser o mesmo formulário todo mês, eu só vou renovando ele, eu vou dando clear, renovando, depois tudo foi entregado. Vai ser sempre o mesmo link, beleza? Toda semana vai ter blinds novos, skins novos, vai ter promoções e é ilimitado, cara, é ilimitado. E como que vai ser? Você vai ver aqui, usou o código amigo, você vai usar o código amigo, vai vir no histórico de pagamento aqui, aí você vai printar, você utilizou pelo celular ou você vai gravar um vídeo, vem aqui, usei o código amigo. Vou dar um F5, eu vou verificar se realmente o vídeo não é falso, se a print não é falsa, vou verificar com o gringo, o gringo deu uma forma de eu conseguir verificar todos os formulários até agora, beleza? Ou, em último caso, você me chama no Discord, compartilha a tela aí e dá um F5 que a gente conversa. E, manos, basicamente é isso, você usou o brinde aqui, automaticamente você já ganha de 100 a 10 mil coins na loja da Twitch. Vou te dar um exemplo, você depositou 1 dólar ali, você ganha 100 coins, 2 dólares, 200 coins, depositou ali 20 dólares, você ganha 1.000 coins, depositou 100 dólares, já ganha ali o brinde mais 10 mil coins, daqui é automático. Ah, eu quero mais coins na loja da Twitch, por exemplo, eu quero juntar para pegar esse F4 aqui, eu quero juntar para pegar Valorant Points. Você vem aqui, usa o código e aqui embaixo, vai ter a opção coins, a cada 1 dólar de depositado no código amigo, você tem direito a 3 mil coins se você escolher só coins. Se você depositar, por exemplo, 100 dólares, 100 dólares depositado, e você quer ali só coins, você vai ganhar 300 mil coins na loja da Twitch, que dá para você comprar bastante coisa. O exemplo é esse M4 lindo aqui, e mais bastante coisa aí, beleza? Ah, e outra coisa, não quero correr na Twitch, não uso Twitch, eu só quero os coins gratuitos e quero outro brinde, eu quero skin. Beleza, você vem aqui em skin marca, você depositou aqui menos de 1 dólar, mais blocos 3 reais, depositou aqui 1 a 2 dólar, uma VLT, esses brindes aqui vão mudar toda semana praticamente, toda semana vai ter skin melhores, as skin vão ficando mais caras, às vezes um pouquinho mais barato, vai oscilando o preço, e são skins tops, beleza? Vai aqui de 1 dólar até 100 dólar ou mais, lembrando, brinde especial, como funciona, brinde especial, eu sou para quem deposita muito, acima de 100 dólar, você já começa ali, depositou 100 dólar, você vai ganhar no mínimo ali um brinde de 100 reais em skin, tá? Ali 100 reais. Um exemplo, ah, depositou ali 150 dólar, foi o caso ali do BRM lá e tal, você ganhou uma hora de 150 reais, ah, depositei ali, ou sei lá, mês passado, 600 dólar, o cara foi lá e ganhou, ele, além de você ganhar na faca de maior valor de 450 reais, ele ainda ganhou ali uns brindes ali, mais ou menos 500 reais, beleza? É, depositei 5 mil dólares, aí você chega em mim, a gente conversa, a gente convida um brinde ali, lembrando que o limite ali é 1.500 reais por aí, não importa, às vezes se você depositar muito, exemplo, tipo a Gabi deposita ali, o HK e tal deposita, depositou ali, o HK nunca pediu brinde, mas um exemplo só, é, depositou ali 10 mil dólar, você vem aqui comigo, a gente vai lá, conversa com o brinde, a gente vê um brinde bem top pra você ali, beleza? E, manos, lembrando que o brinde não é pra compensar depósito, o brinde é um presente meu pra vocês, quanto mais você deposita, melhor vai ser o presente, entendeu? E, guys, lembrando que é ilimitado, pode fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? É, guys, agora você também pode receber seu brinde via Pix, e eu vou dar dinheiro pra vocês. Literalmente isso, eu vou pegar e dar dinheiro pra vocês, já depositou, você pode pôr em dinheiro. Depositou de 1 a 2 dólares, você ganha 3 a 4 reais de Pix, como assim? Depositou 1 dólar, você ganha 3 reais, depositou 2 dólares, você ganha 4, depositou 1 e 50, ganha 3 e 50, entendeu? Depositou de 3 a 9 dólares, ganha de 5 a 7 reais, eu fiz uma média de metade do valor da skin, porque é o que vale ali, mais ou menos, você vai comprar quando? Eu vou comprar a skin com a brinde, eu pago ali mais ou menos metade do valor dela, beleza? É, porque eu compro a skin, pago 60% ali do valor, é, então você ganha um Pix de 5 a 7 reais, de 3 a 9 dólares ali, beleza? Às vezes, pode ir um pouco mais, um pouco menos ali em Pix, dependendo de saber que o cara depositou bastante. Mas ali o mínimo que você vai receber é 5 reais. É, e o Pix, lembrando que os Pix eu vou tentar fazer no mesmo dia, fez o formulário, eu já trouxe o Pix, beleza? Vai ser na hora, tudo pelo PixPay. É, desculpa, latiu de cachorro. Depositou de 10 a 30 dólares, você ganha um Pix de 8 a 15 reais, tendo 15 reais com o maior valor que é 30 dólares, beleza? É, depois de 31 a 60 dólares, você ganha um Pix de 16 a 30, peraí. Depositou de 31 a 60 dólares, você ganha um Pix de 16 a 30 reais. Ai, desculpa, latiu de cachorro, cara, é foda, tá calor demais. Mas, não dá pra deixar a porta fechada. Depositou de 61 a 99 dólares, você ganha um Pix de 31 a 45 reais. Depositou de 100 dólares ou mais, você ganha ali de 50 reais até 750. Mas, é claro, a gente pode conversar se for muito alto o valor de depositar. Tipo, se ele custou ali 5 mil dólares, 10 mil dólares, volta e a gente que deposita. A gente conversa com o gringo ali pra pegar um brinde bem top pra você, beleza? E, mano, é basicamente isso, cara, bem top o Pix aí, velho. E o Pix, o bom, quem escolher Pix, vai ser muito rápido a entrega dos brindes, porque é na hora. E aqui, ó, e lembrando, você só pode escolher um desses. Se escolher dois, três aqui, vai ser invalidado seu formulário, ou você não vai receber brinde. Então, você escolhe apenas um brinde, beleza? Ou você escolhe Pix, ou você escolhe Skin, ou você escolhe Boleto. Também tem Boleto ou Gift Card. O Boleto e Gift Card é diferente, certo? Ah, tirar dúvida já. Ah, eu depositei 5 dólares e escolhi um Boleto de 1 dólar. Aí você... É obrigado, tá, guys? É obrigatório você utilizar código amigo no Boleto ou no Gift Card. Eu vou verificar, porque caso... Porque, assim, a gente tem que manter os brindes. Eu tô te dando ali um presente, você vai lá e ajuda a gente pra manter os brindes. O gringo ajudando a gente a manter esses brindes. Então, utilizar o código amigo ali, beleza? Ele que vai tá arrumando os Gift Cards pra gente, beleza? O resto que sai do meu bolso, os Gift Cards ele que vai tá dando. Então, ele tem que usar o meu código, tá? Então, beleza, guys. Usou o Gift Card ali? Meu código? Sim, você pode fazer o formulário pra ganhar um brinde, tá? Exemplo, depositei 5 dólares, fiz o formulário e pedi um brinde de 1 dólar boleto. Legal. Vai lá, faz outro formulário com o boleto de 1 dólar depois que eu pagar, cair pra você. Você ganha mais um brinde de 1 dólar aí. Simples. Você ganha duas vezes, então. É uma coisa, 15 a 25 dólares, 2 reais. O do boleto e do Gift Card é um pouquinho mais caro, os brindes, pra seguir o valor. Porque, mano, além de dar muito trabalho, é um negócio que você vai ganhar brinde duas vezes, entendeu? Por isso que é um pouquinho mais caro, mas compensa pra caramba também, cara. Cara, então, eu falei que ia renovar os brindes, cara. Tenho certeza que tá insano agora, mano. Você escolhe, você pode ganhar dinheiro na sua mão, você pode ganhar em skin, ou você pode ganhar mais saldo no CSGO.net. Lembrando que todos são com bônus de 40%. A lojinha também você pode ganhar. Ó, agora, completou. Usei Pix, o que eu faço? Você tem que mandar sua chave do Pix pra mim. CPF, celular, ou e-mail, ou link. Não aceite chave aleatória, porque dá muito trabalho pra digitar, cara. Aí você vai colocar aqui o nome de quem que vai receber o Pix. Lá vai aparecer com a minha certeza que eu tô enviando pra você. Você vai colocar o seu nome ali e o banco que é. Tipo, tem Pix aí que é cadastrado no meu. Ou você coloca o meu Pix, vem Santander e Bradesco. Você fala qual banco que é, entendeu? Ah, e se você escolher boleto, você vai deixar isso aqui em branco, claro. Vai colocar código de barras. Se você escolher skin, você deixa os dois em branco, só completa o trade URL aqui em cima, beleza? E... guys, é... Quem escolher gift cards, como você vai receber? Deixa em branco isso daqui. WhatsApp, Discord ou e-mail pra mim te enviar o gift card. Preferente o WhatsApp ou e-mail. E link do perfil do CSGO.net, bem simples, cara. Os blinds agora estão insano, cara. Sim, você pode ganhar dinheiro, não pode ganhar dinheiro. Tá bem, top. Ah, e como que as comprovações de trégua já começaram, beleza? O Discord aqui, ó. O Discord tá na descrição. O Discord a gente tá com 1.100 membros. Eu vou fazer um super sorteio agora quando bater 2.000 membros. Então, quem não tá aí, entra no Discord. Vai tá aí no comentário fixado, beleza? É, manos, aqui, ó. Aqui no Discord, além de ter tutorial de depósito, tudo certinho, cara. Muita coisa aqui. Ainda tem aqui pra vocês, ó. Brindes, entregas de skins. Tem entregas de skins aqui. Tem essa aula que eu criei hoje. Picks comprovante de entrega. Já tem o Paulinho aqui. O Paulinho depositou 214 dólares e ganhou aí já um fixe de 100 reais de presente. Ontem mesmo. Eu já tava fazendo, já fiz pra ele, beleza? Já postou a print aqui. Eu vou pedir pra vocês postando a print aqui. Ou algumas prints eu mesmo vou postar, beleza? Quem puder postando e entregando, eu agradeço. Quem não puder, eu mesmo posto. Entrega de gift card também vai ser aqui, beleza? E boleto comprovante. Eu vou pagar o boleto e vou mandar os comprovantes todos aqui, beleza? E se você puder postar depois que eu quero saldo por você comigo, eu agradeço bastante. É, lojinha também aqui, ó. Entregas da lojinha. Eu criei, começou a lojinha nova. Já coloquei a entrega do HTX. Tem umas outras entregas que eu tenho que tacar aqui. E as coins de entregas aqui, pra quem escolher coins também no brinde. Ou pra as coins, tipo assim, de 100, 200 e tal. O todão que vai tá responsável por isso daí vai tá entregando. Ah, eu tô com uma dúvida de brinde. Só comigo que você vai entrar em contato. Não, mano. Tem bastante moderador admino de suporte que me ajuda aqui. Tem bastante gente online sempre. E eu vou tá conversando com eles, vou tá pedindo ajuda deles aqui. Tem um pessoal que trabalha pra mim também. E em breve vai sair um vídeo aí falando sobre isso aí. O pessoal vai entrar. E, cara, é isso, guys. Então, basicamente é isso. Formulário na descrição. Eu acho que não atualizou o domínio ainda. Tá com um probleminho aqui, velho. Mas eu mandei um suporte pra eles. Era pra estar já no formulário. Não tá traindo pra minha tweet. Mas é basicamente isso, guys. Comenta o que vocês acharam do sistema de brinde. E agora vocês podem ganhar dinheiro demonstrando o código de vídeo. Exatamente, cara. E vai ser tudo comprovado, tudo certinho, mostrado pra vocês, enviado. Beleza? E ilimitado. Então é isso, guys. Valeu, falou, fui. Tamo junto. Dá um tchau aí, pessoal. Tchau, tchau.